só raridade cara hoje é o seguinte o que vocês estão vendo aqui na frente é um sim é simplesmente um disco de vinil não é pois é esse disco de vinil não tem como vocês descobrir que disco é esse o que que tem nele correto é simplesmente um disco eu vou tirar do plástico aqui é pesado muito pesado não tem nada é essa etiqueta em vermelho aqui fui eu que coloquei porque não tinha simplesmente nada tinha um papel amarelo colado ali tá vendo embaixo ainda dá pra ver ela eu colei muito mal ainda papel amarelo por baixo correto então e esse disco aí é um bootleg raríssimo de uma banda famosa tem capa não tem a lista das músicas não tem onde é o lado um lado dois não eu colei e chutei onde é o lado um lado dois porque não tem esse disco aqui pessoal é do led zeppelin é um disco desconhecido do led zeppelin ele não tem nome ninguém sabe onde foi o show a mas como eu vou saber que isso aí tem que aí tem um led zeppelin mesmo pra hoje eu vou abrir uma sessão e vou tocar um pedaço desse disco para vocês para vocês verem que é um led zeppelin realmente e que é um led zeppelin e que tem umas versões umas músicas que vocês nunca ouviram falar certo como eu consegui esse lp é um lp simples é um é um único lp que veio dentro de um um plástico e eu cheguei no na loja de disco raro junto com um iron maiden deixa eu pegar aqui que eu tenho ainda uma cópia desse iron maiden que eu queria que eu gostaria de trocar ele por outro disco disco de vinil acontece que o iron maiden é um iron maiden simples é um disco de vinil simples do iron maiden é certo isso cai tudo aqui muito obrigado quebra também um disco simples de vinil do iron maiden que é o british thunders só que essa é uma versão que é uma versão que não é colorida então é uma versão que eles imprimiram né mas o álbum é igual o disco é igual tá eu queria trocar esse aqui um lp por um outro lp bootleg só que nessa loja só que nessa loja só que nessa loja o cara não tinha nenhuma um disco bootleg simples né ele tinha tudo duplo triplo quadruplo né e até que ele se lembrou e disse olha eu tenho um lp de um bootleg simples pra ti que é de uma banda muito boa que tu vai gostar e é uma raridade e você vai gostar e nós vamos fazer essa troca então o que que ele me mostrou ele me mostrou isso aqui ele me disse isso aqui é um led zeppelin super raro e a gente pode fazer essa troca sem problemas agora mesmo eu preparei aqui pra vocês eu vou mostrar pra vocês aqui as músicas que tem nesse lp ó o lado 1 só música boa né só música boa é um lp ao vivo tá e o lado 2 ó só música boa ó certo e agora então a gente vai escutar um pedaço desse lp e outro detalhe desse lp é o seguinte ele é um ele é muito pesado cara ele é extremamente pesado ele foi prensado hoje eles fazem aqueles lps com um pouquinho mais reforçado assim mas que nem esse que nem esse não tem cara ele é pesado isso aqui é uma pedra cara eu fico com medo até de de repente forçar um pouquinho assim que pode quebrar porque é uma pedra o negócio mesmo então eu vou tocar um pouquinho aqui das partes do disco pra vocês conhecerem né imigrant song o 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 eles têm muito buteleco, eles têm muitos mesmo. Eu já vi discos sextuplos, para vocês terem uma ideia, eu já vi capas com três LPs de um lado e três LPs cravados do outro, pesadíssimo, sabe? Precisa contratar um frete para comprar um disco desses, sabe? E o Led Zeppelin é normal ter álbuns triplos, álbuns quádruplos, álbuns sextuplos, álbuns quíntuplos, álbuns triplos do Led Zeppelin, eu vou mostrar para vocês alguns aí, tá? Mais para frente, nos próximos vídeos, eu vou mostrar os álbuns triplos do Zeppelin aí, que são muito legais também. Falou então, galera. Esse foi um Led Zeppelin raro, espero que vocês tenham gostado e na próxima vez aí eu vou mostrar esse triplo ao vivo, que é um show muito legal, muito bonito mesmo, que foi feito lá na Dinamarca. Esse aí tem todas as informações, né? É um LP que foi gravado ao vivo na Dinamarca, em 1970 e pouco, se eu não sei de qual hora, eu vou ter que encontrar o LP aqui. É isso, galera. Espero vocês aí nos próximos vídeos aí. Um abraço, até.